Brandon Fraser não conseguia esconder o ciúme que tinha de The Rock. A rivalidade os levaram a fazer coisas muito perigosas e acabou transformando as carreiras deles. Brandon Fraser chegou ao topo de Hollywood graças ao filme A Múmia, mas ele jamais imaginou que outra estrela roubaria a atenção. Quando Dwayne Johnson estreou no cinema como rei escorpião, acidentalmente começou uma rivalidade forte com seu colega. E o mais estranho é que eles nem ficaram cara a cara. Brandon trabalhou com um dublê. Eu estava em um lugar com um homem inseto de 8 metros com dreads. Nesse sentido sim, nós nos conhecemos. The Rock não filmou com os outros atores e só apareceu por 15 minutos em O Retorno da Múmia. Já que tinha outros compromissos com as ligas de luta livre. Mas isso foi o bastante para deixar Brandon bravo. Ele tinha inveja de tudo que Dwayne estava conquistando. Esse cara enche estádios no mundo todo, tem uma presença forte desde o começo e é muito carismático. Seja lá o que ele tem, eu quero. E o ator não estava errado em desejar uma vida como a de Johnson, porque ele estava prestes a fazer muito sucesso. Logo, The Rock teria seu próprio filme como escorpião-rei, um sonho realizado que colocaria mais sal na ferida de Fraser. O personagem que eu estava jogando no Scorpion King, eles o amavam, eles disseram, cara, nós queremos fazer isso em uma franchaise, e queremos dar-lhe seu próprio filme. As portas de Hollywood se abriram para ele, graças à parceria com Brandon, que era o ator mais popular na época. Mas The Rock estava recebendo toda a atenção. Eu sempre soube que queria fazer o filme. Não só eu queria fazer, mas eu queria causar um impacto. E não só eu queria causar um impacto, mas queria causar um impacto a longo prazo. Além da rivalidade crescente entre eles, ambos tiveram que enfrentar momentos perigosos durante as filmagens desses filmes. Será que estavam competindo para ver quem sofria mais no set? Brandon passou por um momento terrível que o levou ao limite. A tragédia também seguiu um grande escorpião-rei. Embora tenha ido ao set apenas alguns dias, The Rock jamais imaginou que sua primeira aparição nas telas seria tão sofrida. Ninguém disse que ser uma estrela de ação seria fácil. Com o tempo, a carreira de Brandon enfraqueceu e ele foi esquecido. Enquanto isso, Duane conseguia papéis cada vez melhores e se tornou em uma das maiores estrelas do cinema. Agora eles não lembram mais dos momentos tensos no set e estão focados em seguir em frente com suas carreiras. O que você acha do que aconteceu entre essas duas estrelas? Você sabia que Brandon tinha inveja do The Rock?